Quero ver quantos milhões de ataques vocês vão fazer agora. Provavelmente aquele forte lá que a gente tava sambando. Sim. E sobrou só o balesteiro único mesmo. Aquelas minas lá é ridícula, né, Ifrit? Tem nem como, velho. Próxima batalha vai aonde? Nenhum? Não. Ué? E esse exército deles aqui da esquerda foi pra onde? Vai pra onde? Tem um exército se aproximando do seu portão lá do Forte Sol, mas só um agora, né? Três? Ó, o cara meteu o pé pra caraca e rasear aqui. O que é? O que é bom? Passem-se aí, tá vendo? Tá vendo!? O que é bom? O que é bom? Sob o 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 que é bom! Vou pegar... O que é bom? É bom. Seja bem. Cavaleiro de Orgo, Dread King, Magademy tá louco, desligando, oxi... Acho que vou falar pra você que me convida. Ah, fala muito rápido! Eu espero que o Cope estivesse enxerga o cérebro. Faça a falar muito rápido. A Balesteira Húnica é muito forte na Ifrit, dano mágico e perfurante também. Peguei 4 escravos, top! Se bem que... Põe esse daqui, Buffalos Escolhidos e Guerreiros do Caos. Acho que vou ajudar a defender seu forte aqui em baixo. Aham! Sim! Adevance-se Adevance-se Você tem uma venda? Não tem structure? Não tem um inimigo. Não tem umaavezada? Não tem umaavezada. Não tem umaavezada. O caos vai se afirmar. O caos vai se afirmar. Elfos, Elfos, Elfos... Cadê vocês? Eu alcanço, Mazdamund, alcanço... Olá, Mazdamund... Olá! Você irritou bastante, sabia? Você irritou nada, cara, ele pilhou você duas vezes. Então? A primeira ele pilhou, a segunda ele... né? Sapão do caralho! Eu vou morrer sim! Sim! Nunca parar! Você acha que eu ia parar por aí? Achou errado! Agora eu venho aqui em Lothurn, onde eu posso recrutar as mais terríveis abominações deste mundo. Vamos pegar aqui... pode ser um senhor do caos... Oh, Chaos! Pega esse daqui, daqui, daqui... Vamos bufar... Esse daqui, bufar os meus monstrinhos... Caramba, teu senhor do caos já entra nível 5! É... É... Vamos pegar aqui, ó... Dois Ogros do Dragão Glacial... Dois Fenrulks... Ahn... Dois Gigantes... E aguarde... Aqui em cima já está pronto, né? Ah, ó... você que está mandando carta para o Bela Hori, Frith... Ahn... então, tudo explicado. Está explicado. Nós estamos recebendo as notícias. Uh huh huh... Colocam aquele bolo! Colocam aquele bolo! Colocam aquele bolo! Um dia no sempro oeste... Um dia, quem sabe, ele volte! Calvado... Agora eu tenho guarnição... eu preciso devastar. Se eu não posso ter, ninguém pode. Exatamente. Espere aos deuses do caos. Use cada um de mais 4 exércitos de caos. Espere aos deuses do caos. Mantenha-se os deuses. Espere a eles. Ataca! Tanto! Lá para o caos! Matou um demoninho meu ainda Como eu showdei a resolução automática Exército fulmonso, eu posso fazer, hein, Fritz Dá pra fazer ele agora Só que ele deveria trocar o general por um Femir, né Pra fazer mais sentido Vamos trocar por um Femir Será que eu convido o Ikti pra guerra? Tenta, vê se ele aceita Ele tá com bastante exército, ele deve tá com umas coisa braba ali Não tá com muita coisa não, cara Ele ainda tem bastante esquivo em escravo Ó, o exército principal dele tem Tem bastante monge da praga Eita, pra não saber que tinha um Vortex aqui Gauzidah Ué, eles também tem um Conrich Eu também tenho um, hã Ele tem um Conrich, sério? Não, Conrich Com O Conrich só comigo Ah, tá Quem tem um que me assistiu? É, eu não tenho mais Ai, porque tem um lito Eu sim É eu Dejamos um Corrupt Eles tem um Warp Fire Eles tem um Warp Fire Ou Warp Fire Ah, eu vejo um Femir Eu vejo um Femir Um Femir Femir E um Femir Ah, um Femir É um Femir E um Femir Não quero ajudar em nenhum, não vai se foder. Mata ela agora. Ah, estou ocupado com os lagartos no momento. Boa. Acho que esqueci de movimentar os da jacaré. Ah, não. Falei. Véu da morte, gota e gente. Véu da morte, gota e gente. Véu da morte, gota e gente. Precisa, aboão. Dominância! Becão! Eu acho que é bacana. Esses fortes de portão é um negócio legal de defender. A máquina quase sempre passa reto. Uhum, sim. Eu estou vendo onde é que eu vou para recrutar com o Obst Force. Tem um Assis Orcau lá perto dele aí. Tá meio próximo, né? Tem, eu acho que o Urt Bad, que você estava fazendo também. Mas não está bom ainda, acredita? Tem Praia Tempestuosa, pelo menos. Vem para o Flansburgo lá. O Guaguaman! Tu tem que ser por marcha ainda. E nem chega lá por marcha. Stopa isso! Acha o assassino! Eu vou fazer o seguinte, o exército de Livy alcança a montanha do olho vermelho? Alcança. Então eu vou pegar o exército do Sleasing. Cara, ele não pode sair daqui. Da onde? O Sleasing não sai daqui, andando. Ah, é porque você tava dentro da hora da cidade quando você declara guerra. Aí você tem que atacar, recuar e você consegue andar. Eu quero pegar eles dois ali, sabe? Com o Livy e com o Sleasing. Então talvez você alcance, tenta atacar onde ele vai recuar, né? É, eu acho que ele recua pro lado esquerdo aí. Mas nunca sabe, né? É levantar circo? Não, ou recuar mesmo. Não tem recuar, então deve ser levantar circo. Corre! 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 O Livy não alcança ali em marcha? Onde? O cara que iria rasear aqui? Não. Ele alcança a montanha dos olhos vermelhos. Ah, então eu vou pegar esse exército aqui mesmo e vou pegar a montanha, né? Não vou passar um turno à toa, que nem um tonto. O mundo mais mestre de mestres. O домой mais mestre de mestres. Onde? 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 Onde é o meu caminho? Onde? Onde é? Onde é? Onde é o meu caminho? Pegou, pegou. Vinte exércitos com vinte dragões, fodeu, velho. Fiz uma arapuca ali. Isso aí. O Rafas vai atacar esse exército aqui que está em marcha. Atacar unidades. Vai lá, Rafas, confia no seu potencial, hein? Estou confiando, estou confiando, estou confiando, estou confiando. Sucesso, cara, boa. Nunca critiquei. Tem que confiar, vai senão não funciona. O exército do Skitsi. Eu tenho dois Skitsi, não, né? Vou colocar você aqui para começar a pular pelas montanhas. É Doomstack quem fazia a rebelião dos Reis da Tumba quando lançou a Deadly Safety. Você estava lá recrutando o Piqueiro, aí vinha a rebelião com o Esfinge, Necro Esfinge e o Titã. Era complicado. Tinha uma parada roubada? É, porque a rebelião sempre tem esse negócio de quando ela spawna ela vem com unidades boas, né? Uhum. E aí nos Reis da Tumba, como você demora para liberar as coisas, você estava lá recrutando a unidade level 2 e a máquina apareceu com a rebelião no level 5. Aí não tem como você bater, velho. Putz. Não posso conseguir mais nada pontos com o Rafa. Olha lá. Atacar a guarnição. O Rafa já está super nível 12, cara. Chuva tóxica. Gloração constante em volta de si todo o mapa. Não faz sentido o alcance do efeito todo o mapa se é alvo ou em volta de si. É em volta de si todo o mapa. Porque vai alcançar todo mundo. Será aquela passiva de escola da magia? Aham. Deixa eu ver se tem mais alguém para mexer aqui. Não tenho. Passando o turno. E vamos torcer, né? Para ver o que vai rolar. Isso aí. Eu quero pegar esse exército do cara em... Cala aí que tu virou história. Ah, eu lembro dos meus primos. Mas a gente nunca se viu. Diga adeus a eles então. Não me importo. Rolou. Ué? Vai lá, Tecton. Ele atacou o portão? Ele atacou o portão. Ele atacou o portão. Eu fiquei feliz agora. Tá. É... Você tem o apoio do Ifrit nessa batalha, meu caro amigo. Boa. Batalha de portão com seis ameaças vindo de baixo. Uma porrada de globardeiro. Ah, o legal é que agora você já tem os seus próprios, né? Não tem essa de... É... Tô com o meu. Tá, eu vou tentar... Até você se organizar eu vou recuar então. Fica o máximo recuado que essa taverna deles vai ser inútil e não vai spawnar nada. A gente mata o exército e depois brinca com essa taverna. Tá, eu vou ficar no canto direito aqui. Na verdade você tá vindo pela direita, né? Uhum. Eu vou ficar mais no centro então. Sem pressão mais 40 segundos. Você pode ficar do meu lado também, não tem problema. A gente falou que é eles. Não pode ser. Sem pressão mais 50 segundos? É. 40 já. Tempo! Umba, umba, umba e... Você sabe isso, né? Sei, pô. Ah, tá. Opa. É que eu sou velho, você é mais novo. Eu ainda tinha precisando do Gugu, demorou pra sair sair da TV. Sabia. Pronto. Preparar a batalha... Para saber se eles vão chegar... Para saber whatever das vagas das vagas.. Homem... Porra é que eu não acero a 29% das vagas. É melhor que o habá amost Crispada... Agora, agente surf designer. Umta a 29% do Valor, para sair da 20% da valez. Umta a 30% das Mul λέ D é zm. Entre para a 39% da Vez EPA. Umta a 3% das vagas do elimina, para pôr não. Esse stage que vai criar... Eu não sei falar pra uma pequena mas não é igual. Mandei pra elas pararem de atirar. Mandei esses bichinhos aqui que atacam no ar, atacam em tudo. Ah, eles são mal pra derrubar. Toma-lhe, toma-lhe. Volta. Não volte nunca mais. Cara, tenho que avançar minhas catapultas. Relaxa, eles tão vindo aqui. Vai? Eles tão vindo pra cá. Só espere pacientemente eles se jogarem aqui e vida que segue. Você vê que eles tão recuando. Superlarge. E aí, Carolina, beleza? Tô no Lurk aqui. Brigadão. Como é que você tá? Você tá indo pra cima deles? Só o tanto que você foi. Quando você pegar o campo da artilharia eles vão vir pra cima da gente. É, eu preciso... Vou tentar avançar mais um pouquinho. Para provocar eles com as magias. Eu vou tentar avançar mais um pouco. O pior é que eu vou acertar as... As tavernas? Não, nem gasto a munição. As tavernas. Não, nem gasto a munição. O que não compensa. Vamos! Não. Vamos! Oh, eles buffaram a tavernas por algum motivo. Especial! Vá! Vá! Minha alfa! Estão indo rápido! Vá! A gente tem que avançar, né? Eles vão vir assim que chegou outro exército. A gente tá com um high ground aqui, tá... mais suave. Se a gente avançar muito, essa taverna vai ficar invocando os bichos infinitos lá, e não vai ser legal. Tá, vou pegar só esse negócio aqui por causa dos globardeiros. Então eles não disparam. Avança até essa pedra aí, olha só. Avança até essa pedra aí, olha só. Avança até essa pedra que a gente tem proteção no flanco esquerdo e direito. Mesmo eles não tendo cavalaria, já resolveu. Sim. Eu tô mandando os corredores ali pra direita. Não sei se... Os catapultos atiram daqui, eu acho, né? Vamos ver. Os catapultos atiram daqui, eu acho, né? Vamos ver. Vamos fazer um teste, né? Ah, eles já vão vir. Tem arqueira ou não, né? Tem, quatro. Tem arqueira ou não. Tem arqueira ou não, né? Avança até esse lado. Ai, tu. Goi, pobre! Muito bem! Vamos ver se as catapulta vão... Não. Vamos ver! Vamos! Tentando pegar o alcance dos voadores. Diga-nos, cara! Move rápido! Correndo! Chaos Marauders! Para o de de blood! Agora! Diga-nos, cara! Diga-nos, cara! Diga-nos, cara! Diga-nos, cara! Coimbra-se! Chaos Marauders! Eu tenho o mestre! Vê-lo quem cria a verdadeira poder! Minha poder! Boa! Boa! Tive! Tivemos! Moclos! Relech! Teste! Tente! Teste! Opa! Teste! 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 Verdade poder! Isso será feito! Realidade, então! O que está botando os arqueiros aí que é um sucesso Ataque os mortais! Ataque os mortais! Ataque os mortais! Ataque os mortais! Lembra! Vê quem ganha o verdadeiro poder! Ataque a pressão! Ataque a pressão! O que é? Ataque os mortais! O que é essa? Ataque os mortais! Ataque os mortais! Ataque os mortais! Ataque os mortais! Cante-se, meu Chaos. Corre! Cante-se, meu Chaos. Muito bem. Corre rápido! Corre rápido! Corre rápido! Cante-se, meu Chaos! Corre! Corre! Cante-se, meu Chaos! Corre! 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 Cavulho örn! Corre! 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 Correada! Correada! Estão prontos! Jogos! Não! A gente está fazendo glória! Akash, vem! Eles vão chegar! Próximo, por favor! Próximo! 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 Próximo só! Próximo! Abre dos amigos de Elano. Seja o酷ão do Mato! Por favor, os amigos... Seja o酷ão do Mato. Vamos lá! Somos livros de inimigos. que ele é importante? Sem marcar! No lento do Mato. Abre o Mato. 3,1 Daqui. Eu vou destruir a unidade, porque eu não tenho o... Assim que você ver que todos os exércitos deles correm, eles vão... Assim que se equivocar já correm a unidade, é bem de boa. Mandar os meus caçadores de azagaia pegar ela também. Terminando de matar outro general. Cara, tem um barba de pedra aqui com um herói de... Barba de pedra? Não, eu vou destruir a barba de pedra. Muitos flores! Muitos flores! Muitos flores! Que? As minhas caçadoras! Na verdade, eu vou destruir a unidade, mano. Vá! Corre, irmão! Delivie, a sua espécie! Quimsock! Vá! Eu sou o deus! A espécie de espécie! Vá! 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 Fugiu com um tecão de vida, vamos ver se a bola de fogo mata e vem com um sopro. A bola de fogo mata e vem com um sopro. A bola de fogo mata e vem com um sopro. A bola de fogo mata e vem com um sopro. Jog building dano vai com um sopro. Até esquerda. Cri de dano da Barroco até achter-rank estaçada. Na però, nessas probabilidades de quem é a minha perda de fogo e念 vermelho... 3 anos. Eu não vou nem mandar os Globardeiros ali, cara, porque nessa zona aqui dos... das Brilhouses, porque vai dar, vai dar merda isso aí, hein? Começa a atacar e dar dano pro lateral, vai ser pior ainda aqui. Tô cheio de tropa lá, Kais, que não... Vê quem vai derrubar! Vá e o Cienta! Põe suas mãos! Lá, que não vai derrubar! Não vai derrubar! Move rápido! Obligue-los! Tivemos duas já, né? Fantasma morreu Tá, quatro, vou aqui pro canto, encheu o saco dessas Chaos caos Chaos Marauders! Move! Ah, e menos dois full stacks Ainda bem que eles vieram só com dois, porque se fosse o terceiro ia ser um pouquinho mais X Sim Uma biota de caos Uma biota de caos Quem está no final de jogo Ou entenda Quem está no final de jogo Ela tem uma Porque E-Mário Aqui A-Perdei E-Mário E-Mário Não É, se a máquina não espamasse tanto dela no exército não ia ser tão chato, eu acho que o conceito dela é bem legal, mas com a máquina abusando não dá pra deixar ativa não. Vou até tirar esse momento na próxima campanha que eu fizer. Tá difícil ultimamente. É legal a ideia dela dinâmica. É, é uma unidade de suporte, ela tem magia de cura, ela invoca as coisas, mas... Mas é chata. Lutar contra ela no caso, né? Não morre nunca, velho. Os caras se escondem muito bem atrás do prédio. 36... 36 de novo. Nossa, foi pra zero de vida, acredita nisso? E voltou pra cinco ali. Aí... Finalmente. Como é que é o nome daquele paladino de tendência maligna? Algós. Isso. É algo, eu acho. Algo disso aí. Bom, eu peguei uns escravos aqui, senão vai exportar não, né? Ah, não. Beleza. Vamos lá, carasacraque. Onde é que você vai me atacar? Emboscada. Nossa, eu mesmo na emboscada quase que deu ruim, hein? Aonde? Emboscada lá no... Onde eu fui com os caras em marcha. Ah, tá. Do lado da monta no olho vermelho. Sim. Eu não sei o nome dos lugares. Cinco Demon Slayer. Três Quebra-Ferros. Cinco Marteladores. Meu amigo! Contigo! Nossa! Você ainda vai... Nascer de lá. O reforço é o quê? Full Monstro? É... Eu não sei, não lembro se é o... É a Livy que tá aí? Acho que não. Acho que é Livy. É Full Monstro. É Full Monstro. Deu ruim, né? Dá uma olhada nos Dragon Slayer. Pra você ver que bonitinho que eles são. Vamos ver. Tá, esses daqui são os Demon Slayer? São Eu tenho o Matador de Gigante que tá mais pra frente E o Dragon Slayer que tá lá no final Eu tô com o meu exército de assassinos É, como os Matadores não tem quase armadura nenhuma Pega todos os corredores e coloca na parte de trás Pra você acertar os Matadores E a gente tenta segurar o resto Pros monstros chegarem aqui e atacar pela hélice Que eles não são antigrandes Tá, eu tenho bastante Criades Tem uma Criade também sua do Regimento de Nomada Que eu acho que você pegou Eu não coloquei ainda Tá, vocês aqui vão ficar preencher o saco deles correndo Que tem uns louco Você pode colocar nessa parte aqui, até melhor Porque senão você vai ter que vir por aqui Qual parte? Essa parte aqui de trás Senão você vai ter que passar pelo meio Onde tá as unidades mais tanque deles E aqui por trás você já bombardei as unidades certas Vou colocar os corredores aqui Pra correr Corredor letal Eles destruem a armadura O que é muito bom Pra bater em martelador e quebrar ferro As tríades também estão armadura Tá, são antigrandes Tem perfurante É, os seus corredores letários vão morrer bastante ainda Mas eles vão dar um dano Os matadores aí Mas prepare-se pra perder algumas unidades Com certeza Não tem problema Não tem problema, cara Unidades são feitas pra morrer Bora Meio em alguns episódios atrás Cada scaven porta É, vou iniciar, tá? Iniciar, pausei pra fazer o parangolé aqui Nossa, meus corredores não são nada bons Contra os dragões slayers Não são, eles vão destruir tudo que passa Na verdade, ninguém é bom contra o dragão slayer Então, você vai ter que bombardear isso com o projétil Projétil Tá, eu vou atacar Este, 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 este Por que que eu vou fazer isso? Porque eles têm veneno E vamos tirar um pouco da Do dano deles Eu tenho um negócio aqui que restaura a vida Eu tenho um negócio aqui que é Causa dano mágico moderado Forte confundidade individual E tem um cara aqui Não tem nada É um assassino Esse cara daqui é o que? É um assassino Esse daqui é um feiticeiro A única parte triste de tirar esse mod da taverna É perder esses dragões slayers Na verdade, é muito legal Triste E foi Vai jogando os monstros aí Se chegar Cadê os monstros? Ah Sempre passou um escorredor letal Ah, tá Deu o tesouro Eles arremessam o machado, viu? Cuidado É, eu tô vendo Ah, esses caras fazem tudo Quanto maior a dificuldade do monstro que os caras jura matar Mais fortes eles são Então pelo nome você já imagina Chegando Chegando Aguenta aí que eu tô chegando O que é isso? Instabilidade celular Parte boa é que eles vão se aglomerar bem aí, precisam de outra magia Acho que tem uma magia que dá dano, né? Tem Tem dois ogos lá que você não me passou, realmente Passa aí agora Obrigado A toa aqui é acapalhando uns quebra-feu Já matei três, precisa de estabilidade celular É bom, vamos jogar aqui no lugar que tem mais gente, peraí Pode ser aqui, ó Esses achatinhos é bom Ah, ele me cura, putz É bom flanquear, né? Estou aqui cercando Ah, não Só flanqueando As tropas meninas estão fugindo já, reforço a superfície, chegando por trás. Eu quero fazer isso! Joga a Shuriken do Naruto, desse mago... não sei como é que ela funciona... acho que é mais um tipo de dardo... um negócio linha reta. Nós estamos ganhando! Vou deixar esse ordoninhado recuado aqui que ele está bem machucado... É, eu vou começar a recuar um dos meus também. Você tem que admitir que os dragões Lear tem estilo? Não tem pra caramba! A morte nos derrubou! A morte nos derrubou! A morte nos derrubou! Não achei não, eu pensei que hoje tarde não tem nada de subir os caras individualmente no Pathfinder. E você já está esperando o Pathfinder! Ah, é um viciado! Ah, eu curto demais também! Eu curto demais jogar os de mesa, não esses de game! Eu acho legal também! Deu boa até! Não perdi muita coisa, eu acho! Não, aqui eu não perdi nada! Acho que aí, no trono do barro de vida também, você não perdeu nada! Todo mundo atacando! Vamos roubar essa cerveja, pessoal! Um dos maiores rancores que os anões tem contra os orcs é de roubar a cerveja, sabe? Sério? Os orcs entraram na taverna do Joseph Bugman, que é a melhor cerveja do Universal Hammer. E pegaram toda a cerveja deles! Cara, que unidade chata! Meu Deus do céu! Não é possível! Falta só ela! Não! O que você está falando é o Bag of Sheets? O que você está falando é o Iphlet? O que você está falando é o Iphlet? Ah, tem um matador gigante que vem agora! Onde que está? Jogando machadada na montanha! Isso é agora que eu vi! Nossa, estou aqui na câmera deles, tá, gente? Meu Deus! Hehehehe! Nossa! A onda de rato vindo! Você viu isso, cara? Mano, apareceu o Encerrar a Batalha aqui! Agora apareceu! E o medo de bugar! Hum, entendi! Ah, esqueci de dar o quê? Se o Nidoking está um monstro? É, você também é viciado em Pokémon, né? Sabe tudo aí do bagulho, velho! O Iphlet é viciado em tudo, pelo jeito! É! Cara, a gente destrói a unidade, destrói a unidade, e eles ainda estão em primeiro e lá em cima ainda! Ah, é normal, velho! Nem se preocupe com isso! Aliança de defesa com os outros caras ali! Ah, se você está amigo deles, então você é amigo também! Boa! Flegritos! Slavers of Cesar! Muito massa! O escudo deles! Você pode jogar com eles nessa coletânea, em off, se você quiser! É bom! É divertido! A campanha é difícil, mas é bem divertido! Eu gostaria muito de saber aonde estão os exércitos deles! Tá, tem mais um exército aqui no Iphlet! Você vai pegar esse exército? Calma aí, eu vou mexer na ordem do povo aqui! Tá! Eu tenho que aprender, eu tenho que me acostumar, na verdade, a fazer o jeito que você faz! Aí você abre ali a telinha e vai mexendo em tudo, né? É... Às vezes eu faço certo, às vezes eu saio... Ah, mas eu quero mexer ali primeiro, porque eu estou mais preocupado com aquela região! Tá instigado naquela região e vai lá! Tipo esse cara aqui, ó! Esse cara aqui não é o primeiro, eu já estou mexendo ali porque ele está aqui perto, e eu sei que aqui está cheio de coisa! Hum, você confederou Itza! Nossa, você taca a lustra inteira, velho! Você não viu que ele tinha confederado? Eu não vi, velho! Nossa, mano! Ele confederou na verdade na jogada passada, né? Vai estar literalmente em todo o Brasil, já que a lustra veio ao Brasil! Hahahaha! Nossa, cara! Top 10 coisas que eu não queria enfrentar! A pose foi muito difícil, cara! Isso mesmo! Tá, o Ifrit... A lústia inteira só com... Bela Cuerto! Vou atacar algo que sobrou aqui... Acho que era isso que você estava falando, né? Uhum... Ah, já vou pro Care Fighters ali com ele! Boa! Acho que não alcanço agora, mas vou me chegando perto! E aí não alcanço. É, já que aqui é meio apertadinha de andar. Eu vou me aliar com esses espigão putido ali ainda. É, Brasil depois da vacina, lústica, pode crer. Não vejo a hora de montar um anossauro pavoroso. Saí na Paulista aqui em São Paulo. Você... Nós vamos em marcha por motivos de preservação da nossa vida. Agora acho que aqui não tem ninguém. Eu acho que não tem ninguém não. Na verdade eles tinham um monte de exército aqui no Forte. É, mas eles estavam pra baixo, então eles têm que passar pelo Forte. Eles podem entrar aí em cima. Esse aí vai pra Karakhirn, esse daqui... Olha lá na esquerda, na direita ali ó, tá vendo? Olha lá, em Schwarz's Fowling. Aham. Você jacaré vai lá pra Schwarz's Fowling. Nossa, você viu que sua peste chegou na sua cidade? Eu vi, cara. Essa aqui é a sua, né, velho? Porque tá estranha essa espalhada dela aí. Pois é, né? Acho que não é a sua, não. Também acho que não. Tem o Clã Ferroso ali também, né, que pode fazer isso. Aham. Eles me ferraram, né, na verdade. Putz, os caras vão pegar esses Schwarz's Fowling aí. Mas na real eu tô aqui, com a Lulinha, eu podia ir pela direita da montanha. Será que eu recupero aqui? Acho que sim, agora eu só li a deles. Ah, sucesso. Vem pra cá, meu heróizinho. E você, venha pra cá. A Lulinha, eu sou o Clã Ferroso. O Thor Gunn deve ter ficou pensando agora.. Por que que eu fui batendo pro Bastard King, né? O Inês já tomou 4, 5. Foi nesse momento que ele sabia que eu havia cometido um erro. Sim. E não é hoje que meu nome é João. Isso aí? Uma hora ia acontecer, velho. Isso aí você tava de ano inevitável. Sim. Cara, será que eles têm toda essa região aqui? Olha, provavelmente. Não, essa daí acho que não. Marcos pra direita mesmo. Toda a região da montanha. Toda a região da montanha aqui. É porque você tá vendo que aqui é deles, né? Aqui assim, ó. É, olha no mapa. Realmente. Caracas se expandiram muito nessa campanha. É, Caracas mesmo. Fica aqui assim, ó Caracas. Caracas, vários Caracas. Muitos Caracas. Caracas quer dizer montanha. É? Uhum. Caracas e Icaraz. Caracas, eu não sei. Caracas, cocaço. Atenção aqui. Aposta aqui. Caracas. Parada. Seyorade. Agora, se ele vier agora vai ser meio triste, né? Um pouquinho. Melhor é você, um pouquinho. Ficariam acabar comigo aqui em cima, velho. Só um pouquinho. Tá, desmantem sangue de novo. Aumentar o dinheiro. Não garei de fazer nada. 500 tesouros, já mistei todo mundo. Bela Corr tá emboscada, o cara aqui embaixo também. Talvez a gente tente pegar a Hexowat de novo, vendo que não tem ninguém. A gente mata o Gorok. E aí é só abraço, correr pra Lústria, que daqui a pouco chego com mais um exército aqui pra atacar eles. Mais dois, na verdade. Beleza, vai lá. A Cama do Fim conduzida, Cláferroso. A Cama do Fim conduzida, Cláferroso. Acabei de conduzir um rito aqui porque... É ordem pública e Vral. Tá, vamos recrutar aqui com esse cara a Criade e também o Esparão da Morte de Viscitrim. Aqui a gente vai fazer um... Nossa, o pior é que o exército do Slyssing não chega lá, velho. Acredita nisso? Ele chega só pelo subterrâneo, mas eu tenho um cagaço de usar o subterrâneo e ele não entrar na batalha junto. Como você já bateu no full stack que tava, acho que você nem precisa de reforço, velho. Só aquele exército de monstro, acho que eu já peguei. Olha os dois de qualquer forma. Ué, eu não consigo bater na cidade, por quê? Ah, tá, ele tá em marcha. Vamos upar eles antes, né, que a gente pode upar antes da batalha. Furtivo, trapacias, aqui. O mosto masterful of masters. Cara, eu tenho um bagulho chamado míssil da perdição. Míssel da perdição? Uhum. Acabei de pegar. Míssel de magia. Divide-se em múltiplos projeteis após o disparo. Causa dano por magia e fogo forte contra múltiplos combatentes e ficassem em longo alcance. Ah, o que é isso? Novo mec, engenheiro demologista. Hum, tá, já vi. Ah, é tipo um dardo. Vamos ver, essa aí explode tudo. Eu não entendi como que funcionam essas estrelas dimensionais. É um míssil de magia, operando equipamento, escalando, não baixa, se deu em 35%. Causa dano mágico moderado, forte contra unidade individual, bom contra armadura, bom em ângulos altos. Pulo do rato. Oi, Frit, mas a campanha de Krakadraka é pra ser difícil mesmo, você tá isolado do mundo. É uma campanha muito defensiva. Lâminas envenenadas, isso parece ser interessante. Nossa, eu pôo bastante gente por causa daquelas batalhas ali. Tá, vamos ver se a gente consegue aqui com esse exército pegar... Apoio? Cara, meia-meio, dá pra tentar ir, né? Meia-meio não, 75 mais ou menos. Ah, dá. Ah, eu não sei se vai, cara. Nossa, mas tá pontilhado o negócio? Ué, não pegou, calma. Recuar, batalha automática. Por que que ele não pegou outro exército como... Tá um pouquinho longe da hora, acho que se você colocou na hora do cara que tá do lado de fora. Vou recuar então, porque ali não ia rolar muito não, velho. Ué, mas era só se manter o cerco e atacar com outro. Não dava pra manter o cerco. Mas sempre tem que continuar o cerco quando você ataca a cidade. Não tinha. Tinha assim, tem certeza. Não, não tinha, eu tô falando sério, não tinha não. Então você atacou o cara do lado de fora. Será que eu cliquei no errado? Ó, se eu clicar aqui pra atacar Karaz Haziak, eu não pego... Ajuda do meu cara aqui. Ajuda do meu cara aqui. Ajuda do meu cara aqui. Então, porque ele tá na hora do cara do cadre aí, ó. Que tá do lado de fora. Eles precisam morrer. Tá, aqui tem rodear, eu peguei o cara do lado. Tá, vamos rodear pra chegar mais próximo com o outro, acho que dá agora, né? Agora dá. Cara, eu não consigo chegar perto da cidade. Ataca esse Cadre aí. O Clã-Noir! Ataca eles! Muita eles! Eu não acredito. Pascari. Agora dá pra matar. Lua da Decay. O Clã-Noir! Muitos poesias, você pode me perguntar. Eu sou um Lúcio, não alguma missão. Desenvolvimento. O Clã-Noir! O Clã-Noir! O Clã-Noir! O Clã-Noir! O Clã-Noir! O Clã-Noir! A diferença entre os dois é que eu te falei. Um ataque em 3060 e o outro em cone. Com o câncer maior. A maiscinsem M 1000. O Clã-Noir! E do céu. Tinha de escadas. Entendido. O Clã-Noir do Fio que dürfen sobrir e jogar agraje. Não tem ninguém Skid Um slicing skid aqui vai vir pra cá Será que eu alcanço lá? Fala que sim Alcanço a cidade deles Não alcanço cara, por um pentelésimo Pô, eu tenho raiva disso velho Vou chegar perto Mestre assassino Força da arma pra lutar Contra anões Justo Bem útil pra situação Achei também Tem o Conrich aqui que a gente tem que contratar mais unidades com ele Pra colocar Deixar fazer Quatro atratalhadoras já E mandar fazer Aproveitar que tô com grana Duas catapultas Agora é só upar as coisas Mais críticas aqui Aqui essa cidade De Schwartz aqui eu já abandonei Não tem nem como conseguir Defendê-la Qual? Aquela Schwartz 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 Ué... Acontece perder cidades Na guerra Tem como Estar em todos os lugares Tem como Estar em todos os lugares Team Tô refazendo Um monte de coisinha aqui na região Tô refazendo Um monte de coisinha aqui na região Tô refazendo Tem gente com habilidade pra upar Caramba, velho E o Ikki, tinha nada de querer confederar? É... Eu não vi isso ainda Caraca, ele tá com muita cidade, velho Pegou até a T-Layer Agora eu vou tentar dar uma olhadinha aqui na diplomacia Tá, quem que é o Kluspio? O cara aqui do ladinho Não vale a pena confederar E ele nem aceitaria Cara Na hora que compensa pra você É o Ikki agora Uhum Uhum Hãm 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 Erre Meus aliados não estão muito a fim não, hein? Pô, eu estou, mano. Sim. Estou aqui fazendo o possível. Iere, Iere. Tipo, passou o rolo no sul? Passou, velho. Uma coisa rara, né? Opa, emboscada também. Talvez porque a gente começou a atacar muito cedo o Império, né? Vamos lá. Esse emboscado vai ser bonito. Tem bastante monstro, bastante carruagem. Sim. Vamos dar esse aqui. É só cercar os caras aí. Tá, vou meter-lhe as carruagens nessas batilhas de salamangra, tá? Hum, beleza. Colocamento, vem. Chaios, carrega-nos. Nossa, velho. Os bichos dele... Os únicos que batem bem são os demoninhos. Os demoninhos que foi em bicho já faz um estrago, já. Pode iniciar. Ok. Vamos pausar aqui para a gente mandar os caras. Aqui os guerreiros do caos de alabardo que atacaram a caos dos voadores, para derrubar eles mais fáceis. dette do caos que bichyam, para derrubar eles mais fáceis de retomar eles mais fáceis. ? ???? ????? Muitas glórias! Estou indo rápido! Vem! Eu vou! Estou indo rápido! Eu vou! Tudo será mal! Vem rápido! Mortar todos os mortos! Jogia! Vem para o meu. Olhe! Vem para o teu. Vem para o meu. Vem para o meu. Desportado. O meu. Desporta-nos. Crony! 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 Niners! Pra cá, hein? Crony! Crony! Ct-ru Donard! Ct-ru Donard! Você vai... Muita eles todos! E aí você vai! Fique rápido! Outro canhão, atira ali Qual vai pro youtube, depois que acabar a campanha do Hungrim eu começo a postar ele Eu vou postar 3 campanhas simultâneas só se eu tivesse um editor e eu não tenho Então a gente faz o que pode Não se dividir Dregor deve ir embora Retira É hora de destruir ele Eu consegui destruir ele Explodir esses camaleões que tá me enchendo o saco Mas você voltou de novo voador, pelo amor, porque você não morre a pena, só tem um Morra, pronto Morra a ceia Morra a ceia Morra a ceia Peraí, só explodir os camaleões agora E o garoto né Correu Não sei se ele tava em marcha, então eu persegui ele Eu sei que tive uns problemas com a internet Fiquei 5 dias offline até a fornecedora religar Por isso tive um tape sumida Tranquilo mano, acontece Uma merda que não acontece aí, mas faz parte Caraca, ele tá uma pira de cadáver aqui Caraca O canhão matou muito ali onde você tava brigando o aglomerado Imagina Uma galera junto Acelera aqui Consegue mandar as carruagens naqueles camaleões ali atrás? Não sei se dá tempo na real Agora eu quero ficar meio preso aí Nossa, eu tinha mandado neles Mas eu não sei porque que eles pararam Vai ter esbarrado no Goroca Aí elas param pra atacar o que tá perto Pode ser Se não tivesse esbarrado eu tinha alcançado Eu acho que vai alcançar mesmo assim Alcançou 1 Vai time Os caras me ignoraram aqui As minhas ordens diretas Oh Não ataco mais nem após o ataque Esses daqui vocês vão atacar né Porra, finalmente Agora que vai dar uns fugidão Não, não é, nenhuma É que só vai ir embora Obrigado.